E aí NdLFD, fala que é nóis Sabe aquele beat simbolado que faz você suar a xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo mulher, escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você gozar sem botar a piroca naquele pique mulher Aí, fica a vontade tá? A sua mutação tá liberada Plica lá voltei piranha, se derrete querida, beijo tchuca Hoje a tua xota rumou caô com o peru Hoje a tua xota rumou caô com o peru Depois que eu socar na xota o caô vai ser cumpu Depois que eu socar na xota o caô vai ser cumpu O DJ soca na xota, depois vai socar no cu É o MN da manda pra cu, DJ do baile vai manda pra cu Aqui no baile, porra Soca, 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 soca Essa pireia do parco deão, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Sabe aquele vídeo desembolado que faz você suar xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo, mulher Escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você gozar sem botar a piroca naquele pique, mulher Aí, fica à vontade, tá? A sua ação tá liberada Plica lá, voltei piranha Se derrete querida, beijo tchuca Hoje a tua xota rumou caô com o peru Hoje a tua xota rumou caô com o peru Depois que eu socar na xota, o caô vai ser tupu Depois que eu socar na xota, o caô vai ser tupu O DJ soca na xota, depois vai socar no cu É o MN, vai mandar pra cu DJ do baile vai mandar pra cu Aqui no baile, porra Soca, 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 soca Essa piranha do Parque Leão Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volanda Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Essa novinha que dá na volanda Fica sentando em cima da pica Fica sentando em cima da piroca 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 Fica sentando em cima da piroca